E o nosso assunto de hoje é qual a diferença entre INCC e evolução ou juros de obra. Mas antes de nós entrarmos no nosso assunto de hoje, roda a nossa vinheta. Olá meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos ao canal Você com Seu AP. Um canal especializado, focado no programa Casa Verde Amarela, antigo programa Minha Casa Minha Vida. Eu sou Wagner, consultor imobiliário e também corretor de imóveis. Nós vamos falar hoje sobre uma questão muito, muito importante que é dúvida de muitos dos nossos inscritos e talvez até aqueles que não são inscritos. E já aproveitando para falar com você que não é inscrito, você que está aqui pela primeira vez e não é assinante do nosso canal, não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, deixa lá seu like para nos ajudar a fortalecer o canal e os vídeos. E também compartilhe com o maior número de pessoas e leve até essas pessoas esse conteúdo tão bom, tão rico em informação sobre financiamento imobiliário. Nós vamos falar então sobre essa diferença entre INCC e entre evolução ou juros de obra. Para começar a falar, INCC é Índice Nacional de Custo de Construção. Então é um índice que é aplicado sobre todo o material que envolve a construção e também a mão de obra da construção civil. A evolução de obra ou juros de obra, que é a mesma coisa, são juros cobrados pela antecipação ou pelos repasses que a Caixa Econômica faz para a construtora, para que a construtora possa construir, porque ela é crédito associativo. O que é crédito associativo? Para aqueles que me acompanham, é quando o dinheiro investido na construção é da Caixa, é seu através da Caixa. E a construtora não investe, ela não coloca dinheiro próprio nessa construção, tá bom? Então isso é o crédito associativo. Então todo crédito associativo vai ter juros de obra e evolução de obra. Mas vamos no nosso tema aqui. INCC, pessoal. Então, para resumir, para não ficar um vídeo muito longo. Índice Nacional de Custo de Construção. Este índice, ele sai todo mês através da FGV, Fundação Getúlio Vargas. Então ele vai corrigir insumos de construção em um período do ano, que é o período do incídio dos profissionais da área da construção civil. Ele aumenta um pouquinho porque ele também incide sobre esses aumentos de salário desse pessoal dessa classe. Então, aonde que é aplicado o INCC? Ele é aplicado sobre todo saldo devedor para a construtora. Vamos esquecer um pouquinho de Caixa Econômica Federal. Vou falar de construtora porque o INCC é um índice que é corrigido em parcelas que você vai ficar devendo para a construtora, não para a Caixa Econômica Federal. Então vamos supor que você comprou um imóvel de 200 mil e você ficou devendo 50 mil. Sei lá, você conseguiu 100 mil da Caixa e deu 50 mil de entrada e ainda ficou devendo 50 mil. Você pegou esses 50 mil que você deve para a construtora, porque todo saldo de entrada, que é a diferença entre valor de venda do imóvel e valor que a Caixa te financiou, é da construtora. Saldo de entrada é pago para a construtora. Ela te dividiu esses 50 mil que você ficou devendo em 10 parcelas de 5 mil. A correção dessas parcelas que para a construtora é saldo devedor será feita pelo INCC, Índice Nacional de Custo de Construção. Lembrando que os juros são compostos. Eles são juros sobre juros. Então no primeiro mês deu 5 mil, no segundo com a correção deu 5 mil e 100. No terceiro mês vai ser cobrado sobre 5 mil e 100. E assim sucessivamente até você terminar de pagar esse saldo devedor, você encerrar o seu saldo devedor com a construtora. Outra coisa que é muito de dúvida dos nossos inscritos e de muitas pessoas. Quando a Caixa aprova o teu financiamento, ela não pode liberar ainda o dinheiro para a construtora. Por quê? Porque você precisa assinar o seu contrato de financiamento. Então você sabe que você assina um primeiro contrato que é o de compra e venda e depois a Caixa te chama para assinar o seu contrato de financiamento. Este período entre o contrato de compra e venda e o contrato de financiamento, existe um prazo, dependendo da construtora, ele pode ser maior ou menor. Algumas construtoras até em 30 dias você assina e outras até um ano você vai esperar. Cuidado, porque o INCC vai também incidir sobre o que a Caixa te financiou. Porque enquanto a construtora não começa a receber esse dinheiro da Caixa, este valor que a Caixa te aprovou é saldo devedor, porque a construtora não está vendo esse dinheiro. Para a construtora também é saldo devedor. Então isso precisa ficar muito claro para você. Ah, eu consegui um crédito maravilhoso da Caixa de R$240 mil. Só que se a Caixa demorar um ano para te chamar, para assinar o contrato de financiamento, você vai pagar o INCC sobre esses R$240 mil que a Caixa te liberou, porque a construtora não pegou esse dinheiro ainda. Ela só pode pegar o dinheiro depois que você formaliza o seu financiamento com a Caixa através da assinatura do contrato com a Caixa. Pessoal, essas informações são importantíssimas, porque tem gente caindo em pegadinha. Às vezes o corretor fala para você, ah, não, daqui a pouco a Caixa já te chama para assinar. E você, aí tu tá bom. Aí passa um mês, passa dois, passa três, passa quatro, passa seis meses, você volta, poxa, não me chamou para... Não, daqui a pouco ela te assina. Só que tá correndo juros sobre o valor maior que foi o valor que a Caixa liberou. Precisa ficar atento. Então, para eliminar este problema, o que você precisa fazer? Saber qual é a melhor construtora para você hoje que não vai demorar muito para assinar o seu contrato de financiamento com a Caixa. Então, a construtora, às vezes, ela tem um bom relacionamento com a Caixa, ela tem um bom posicionamento, ela tem ali um histórico bom, a Caixa, ela acaba chamando rápido, porque essa construtora também vende rápido os imóveis, tem essa questão de vender um X% do prédio para poder começar a assinar com a Caixa, enfim. Mas o tema não é esse. O tema é INCC e evolução de obra. Essa é a parte do INCC. E para encerrar o vídeo falando sobre evolução de obra. Evolução de obra é um juros pago para a Caixa Econômica Federal, porque a Caixa, ela vai liberar do teu dinheiro que foi financiado e você já assinou o contrato, está tudo certinho, já vai começar os repasses, ela vai usar esse dinheiro para a construtora construir. Só que no programa Casa Verde e Amarela, você só começa a pagar quando você pega a chave do imóvel, geralmente dois anos depois, três anos depois, um ano depois. Então, a Caixa vai cobrar esses juros de obra pelo dinheiro que ela vai pegar do seu financiamento para antecipar para a construtora. Não é abatido esses juros de obra do financiamento, você vai começar a pagar quando pegar a chave do imóvel, do valor que foi liberado para você, porque já foi feita a conta, está tudo certinho lá. Mas esse a mais que você paga de juros é por essa antecipação que ela faz para que a construtora possa ter acesso ao seu dinheiro e possa construir o empreendimento, tá bom? Então, pessoal, espero que eu tenha sido claro para você. INCC é o índice que corrige saldo devedor para a construtora. Juros de obra ou evolução de obra é o que você paga para a Caixa Econômica Federal referente aos valores que são repassados para a construtora do seu valor de financiamento para que o prédio possa ser construído, tá bom? Espero que eu tenha te ajudado. E você que está em dúvida ainda, entre em contato conosco. Hoje é você com seu papel, uma empresa imobiliária, tá? É uma empresa de intermediação e tem tido muito sucesso nos seus processos porque trabalhamos em cima de três pilares hoje. Segurança, informação e transparência nesse assunto tão complicado, às vezes, que é financiamento imobiliário, tá bom? Então, venha conosco, nós vamos te acompanhar e ter o prazer de ajudar você nessa conquista de ter o seu primeiro imóvel com toda a segurança e tranquilidade que nós oferecemos aos nossos clientes hoje, tá bom? Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos.